E trazendo novidades pra você, atacadista, atualizar a sua vitrine e as suas clientes Com a peça mais queridinha do armário feminino, o nosso blazer E esse daqui, na modelagem gringa, é a gola smoke, bolso aba na frente Corte bem estruturado, elaborado e recebemos várias opções em cores As cores do verão pra você alavancar as suas vendas Olha só esse azulzinho, gente, eu já fiquei apaixonada nesse azul Ele é um azul bem clarinho, bem suave, bem romântico Temos esse tom de azul, que ele é mais fechado Olha que graça esse blazer, gente E é aquela peça que vai multiplicar os seus looks E que tal esse rosa chiclete, hein? Esse vai vender muito rápido Do P ao G, o G vestindo até uma numeração, 42, 44 Ele está saindo por 70 reais No atacado, no varejo vai pra 80 reais O atacado presencial a partir de três pecinhas E eu estou falando da loja parceira do Divano no Brás, KL Confeições Que está localizada no térreo do shopping Canindé É o box 255 Aqui eles enviam para todo o Brasil Fazem entregas na região do Brás E você pode comprar no varejo pagando 80 reais Essa peça maravilhosa E levar um de cada Olha só que lindo esse rovinho, gente Começar a seguir na rede social E solicitar o catálogo Para receber todas as novidades em cores Que chegam aqui toda semana